Então gente, eu tô vendo aí que tá todo mundo ansioso, vamos fazer logo esse evento sazonal aqui, deixa... Ó, eu já vi o pessoal, né, dizendo que esse Alfa Romeo aqui é muito bom, ele tem uns kits aerodinâmicos da hora, né? Tem o Bugatão 80%, é, vamos ver o que que tem na loja do Forza Tom aqui. É, a Somartione não compensa, é um carro, né, não é um carro muito bom na classe S1, né? Eu fiz a tonagem dele, pra quem quiser pegar, né, eu não recomendo você gastar seus pontos à toa, tá? Olha o tanto que eu tenho de pontos ali, eu não gasto à toa. Tem um Lycan aqui, carro nerfado, né, nerfadaço, esse carro aqui no Forza 7, ele anda ali próximo do Paganizonda, o Zonda 5, né? E aqui no Horizon, né, infelizmente. Beleza, gente, vamos começar pelos mais fáceis aqui, tira uma foto de qualquer carro da Honegan, beleza, vamos lá. Aperto o botão Select, né, pra procurar aqui, é na letra H, né, Honegan tá aqui, qualquer carro, né, vou pegar esse aqui. É, eu vou tirar a foto aqui dentro mesmo, né, porque não falo com um lugar específico, né, aí... Ó, show de bola, easy, easy, esse de tirar foto é, né, bobeira, só pra tirar foto mesmo. Eu já vou aqui no mapa aqui, já vou apertar o botão RB aqui, que só vou colocar aqui pra aparecer os eventos sazonais, né, beleza, pronto, só vai aparecer os eventos sazonais. Vamos ver aqui o que tem de easy pra gente fazer, esse aqui é online, ó, vai ganhar o Honegan, o Porsche, eu já tenho... Vamos aqui nesse aqui que é easy, né, esse aqui tem que pular quantos metros? 300 metros o objetivo, beleza. Eu vou já ficar daqui, ó. Vamos ver se dá, eu liguei o controle de tração, né. Ó, aqui dá, pô, eu achei que era... Acho que talvez nem o Remark precisa, né. Olha, que pancada, que pancada. Qual o próximo aqui? Já que eu estou com o Remark já, eu vou fazer o radar de velocidade, né. Esse radar de velocidade aqui tem que passar 434. Nossa, mano, essa tonagem é bugada demais. Essa tonagem aqui é bugada, hein. Tem o Muscle, né, Muscle é bom também, o Jesco. É só pesquisar quem tem esse carro aqui, só colocar lá, é pegar a tonagem que está escrito 500 km por hora, de preferência com 5 estrelas. Eu ensinei no canal como baixar a tonagem, né, gente, não tem segredo então. Então, área de drift agora, gente, vamos ver aqui. Ixi, é na terra? O RS200, eu acho que vai easy, né. Eu vou tentar com ele depois, mas esse aqui consegue, você viu que ele consegue, né. Ele consegue, não consegue? Ele consegue. E esse carro aqui, ele consegue. Ele é bom de corrida, viu, gente. Esse carro aqui é bom de corrida, viu. Tonagem do Muka. Essa aqui é a Coupé, tá. Não é a GTS, não. Vamos ver esse outro evento aqui do Escort, né. Olha, esse 2 Rally. Jesus. Vamos lá. Bora entrar aqui nesse evento aqui do Rony Gun. Ó. Tem que fazer as 3 corridas, tá, gente. O Rony RS200 está compartilhado para você fazer esse evento aqui, tá. Ah, deixa eu ver. É. É o único carro que eu tenho. O restante que eu não fiz é a tonagem, não. Mas o melhor é o Rony RS200. Sempre falei para pegar esse carro aqui, tá. Tonagem está compartilhada, viu, gente. Agora eu respondo. Pera aí. Ah, tem um Ford Focus, né. Tem um monte de carro que dá para correr na S2. Se pá, né. Eu vou fazer até desse Ford Focus aí, ó. É Focus o nome dele, gente. É. Para a galera que não tem um Rony RS200, né. Se eu ver que muita gente não tem... Olha, eu jurando que é corrida fantasma. Aí eu faço. Eu faço a tonagem dele para a galera. Bora, pera aí, gente. Esse aqui é bom de reta, né. Eu vi que nessas corridas, assim, do evento sazonal, tem três tipos de dificuldades, né. Que tem que pôr. Eu não sei se começa no especialista. Aí tem que subir para a habilidoso, uma coisa assim. Salve, meu querido Nunes, beleza? Salve para todo mundo que está chegando aí, gente. Vamos fazer aqui esse evento maravilhoso. Eita, 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 não. Meu Deus, quem lembra da época que tinha Rally na classe S2? Nossa, eu passava mal no online. Até hoje. Mano, que pista grande, hein. Olha, o primeiro carro lá, os 50% do carro é bom, hein. Eu vi no dia que estava mostrando, né. Eu vi o AR12 Game mostrando. Hoje, para mim, na hora que ele mostrou o motor, ele tem opção de motor, né. Eu pensei assim, pô, velho, só vai vir motor Rally, né. Vai ser horrível. Motor Rally é ruim demais, gente. Raramente, raramente o carro anda bem com o motor Rally. Aí, tinha uns V8 lá, V6, Racing, né. Aí, eu já animei, né, mano. E eu vi que ele já tinha uma GL interessante. Só que ele não é muito bonito, não, né. Mas, ele fica diferentão com os Body Kit lá, né. Beleza. Beleza. Evento concluído. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ah, é o... Esse carrinho aqui era para ser top na S1. Só que ele não tem final. Mas, ele é divertido. Eu tenho a tonagem dele. Olha só. Concluímos 50% do evento sazonal. Show de bola. Ganhamos esse carro aqui. O pessoal está falando que é muito bom. Ah, beleza. Ah, 51% já foi, né. Vamos fazer esse evento aqui do Porsche. Classe D, cara. Ah, Deus do céu, cara. Ah, beleza. Solo. Três corridas, né. Circuito, circuito e corrida de velocidade. Gente, eu fiz o Manx aqui. Manx. A tonagem dele está compartilhada aí para vocês. Vamos lá. Aquele evento lá de área de drift, não precisa... Eu fiz com a minha BMW de corrida. Espera aí que agora eu respondo aí. Esse vídeo sai amanhã. Eu faço o evento sazonal na quinta e posto na sexta, né. Porque o computador meu, se fosse rápido, velho, ia ser no mesmo dia. É porque eu estou com o computador velho ainda, gente. Eu mandei o novo para a Terabyte. E aí, gente. O novo Corvette está vindo aí, né. O novo Corvette está vindo aí, hein, gente. O C8. O que vocês acham? Eu acho que vai dar bom. Ah, depois a gente acostuma com o designer dele. Oh, muito obrigado, Asag. Muito obrigado pelo sub. Que top, gente. Olha aí. Muito obrigado, Asag. Eu acho que o Corvette, ele vai vir com... Se vir com o V8 do Forza, vai ser bom. Uma coisa que eu estou preocupado. Porque a gente tem um Corvette, é ZR1, né. ZR1 aqui. O carro todo em fibra de carbono, motor brabo. Ele literalmente cuspe fogo, velho. Ele é quase um Bugatti cuspindo fogo o motorzão dele. Chegou aqui no Horizon. Motorzinho de... Nossa Senhora. De aspirador de pó, sabe? Não presta pra nada. Ele foi um carro de evento sazonal, né. Acho que ele foi um carro de evento sazonal. Chegou aqui e não prestou pra nada. Aquele Porsche lá, que é... Que a equipe Williams de Fórmula 1 fez uma parceria com a empresa pra produzir o Porsche, né. Chassi todo em fibra de carbono. O que aconteceu quando veio pra cá? Todo mundo pedindo os desenvolvedores. Ah, coloca o Porsche lá, o 911, não sei o que e tal. Não durou uma semana. Não durou uma semana. Outra febre, né. Pó, é... É Lamborghini... Lamborghini, a... Huracan performante. Todo mundo doido. Não durou uma semana. O Jesco... Né. O Jesco até que é... O Jesco perde pro Bugatti. Pra mim... A A600LT. Pra mim, o limite é o Bugatti. Pior que o Bugatti já, né. Evento concluído aqui com o nosso Bug. Show de bola. Ganhamos o Porschezinho aqui. Parece que ele é bom Golias, né. Classe A. Extração traseira. Beleza. Temos esse evento aqui que vai nos dar... O capacete do Ken Block. Beleza. Show. Vamos lá. Vamos lá. Solo. Três corridas. Uma. Pelo menos é corrida de velocidade, né. Opa. Eu tenho um chevetão aqui, ó. Dois. Ah, tem dois. Tem um mustangão aqui. Tem o... Torana. Tem um Torana aqui. Eu acho que eu vou de Torana, cara. Na moral. Bora, gente. A tonagem dos três carros lá estão compartilhadas, tá. Esse aqui é bom de velocidade. Eu vi que é corrida de velocidade, né. Opa. Ó o apalão gringo. Ó. Bora. Show de bola. Opa. Vamos fazer umas corridas online depois que a gente terminar esse evento aqui, tá. Essa aqui é a última, né. Ah, tem um Forzaton ainda. Mas o Forzaton essa semana tá muito fácil. Tomara que seja fácil esse também. Bora. Bora. Segura. E aí, gente. Esse ano vai sair o Forza 8, hein. Caraca. Será que eu compro um Série S? Oi, eu tô pensando aqui. Será que eu lanço Série S? Ou lanço PCzão secundário. Brabíssimo. Dan. Top, hein, Dan. Ai, ai, gente. O X? Ah, pega o X. Como se fosse, né. Ah, pega o X. Ah, é mesmo, né. Ah, 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 ah. Ai, gente. Assim, peraí que agora eu respondo. O meu... Eu tava fritando em comprar consoles antigamente por causa dos exclusivos que era o Forza, né. Agora tá no PC, cara. Se, ó... Se vir... 120 FPS, eu pego o console. Se vir 60, eu vou pensar bem, né. Tem que, no mínimo, rodar 60 mesmo. O Motor Sport 7 no Xbox One fala que é 60, né. Quando chega nas curvas, cai pra 40. E é nas curvas que você precisa de FPS. Evento concluído. Vamos lá. Três estrelas. O capacete do Ken Block. Meu Deus. Grande coisa. Falta 16%, né. Pra gente concluir o evento aqui de primavera. E só nos resta fazer aqui o que é legal. O Forza Tom, né. Vamos dar uma olhada aqui. Ver o que tem pra gente fazer. A gente vai ter que adquirir esse carro aqui. Esse Austin, né. Vamos pegar ele. Pronto. Só de pegar o carro, a gente já conclui o primeiro. Aperta... Vamos... Vamos olhar o próximo aqui. Ah, tá. Ó, já concluímos o primeiro. Vácuo? Legais. Habilidade de vácuo. É, tem que fazer uma habilidade de vácuo. Então, eu vou ter que correr... É, uma corrida, gente. É isso? Vou ter que fazer uma corrida, né. Vácuo legal, né. Beleza. Vamos entrar aqui no evento da Colossus, né. Com esse carro. Como eu vou desafiar o vácuo legal, né. Eu vou colocar no nível invicto. Pra me largar lá atrás e pegar o vácuo da galera, né. Eu coloquei num nível mais difícil, né. Pra me largar justamente atrás. Pra me pegar o vácuo dos caras, né. Ah, já concluiu? Concluiu já, gente? Mas só isso? Meu Deus do céu, cara. Deixa eu ver o próximo aqui, gente. Ah, eu tenho que... Tenho que fazer um trajeto de 10 milhas. Beleza, então. Vamos lá. 10 milha é quantos quilômetros, é? Vou botar aqui, né. Vou marcar aqui uma distância. Aí, quando aparecer a mensagem na tela. É 16 quilômetros? Beleza. Então, vou botar até aqui. Aí, quando aparecer a mensagem na tela. Concluímos, né. Vamos lá. Ó, daqui até lá é 13 quilômetros, né. Então, vou ter que andar mais 3 no caso. Ah, concluiu. Olha lá, ó. Apareceu a mensagem. Show de bola. Oh, Rowling. Muito obrigado pelo sub. Muito obrigado, cara. Que top. Olha, gente. Qual o próximo evento agora, gente? 6 estrelas na área de velocidade. Beleza. Vamos lá. A área de velocidade é isso aqui, gente. Ó, apertou RB. Voltou. Área. Áreas de velocidade. Eu acho que eu vou fazer essa aqui. Porque esse carro tem manobra para essa área de velocidade, hein. Vamos lá. Vou ficar fazendo aqui até na hora que completar. Opa, 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 opa. Concluiu aqui. Apareceu a mensagem. Show de bola, meu querido. Falta 1% apenas, né. Então, tem esse desafio aqui que a gente pode fazer, né, cara. Essa habilidade aqui é aquela de ficar pulando, né. Manobras aéreas. Beleza. Show de bola. Se for para a gente fazer manobra aérea, é corrida de rali lá no Lamassal. Lamassal é aqui, ó. É aqui, ó. No Lamassal. Vou colocar no nível de dificuldade mais fácil. Vou deixar o pessoal passar. Depois eu tento ultrapassar eles fazendo a manobra. Bora, gente. Olha a lentidão dos caras, cara. Ah, ganhou lá. Manobras aéreas. Beleza, gente. É isso mesmo, ó. Olha lá. Ih, ganhamos, gente. Show de bola. 80% do evento. Pegamos o Bugatti Diva. Agora esperar um tempão para depois vender, né. Eu vou ficar com ele. Beleza. Agora a gente vai esperar, né, o update lá, número 31. Para a gente fazer o próximo, né. Para a gente fazer os próximos eventos sazonais. Deixa eu ver rapidão que carro que tem aqui no backstage, gente. Olha, eu vou voltar nesse Citroën aqui. Eu achei ele bonitinho, cara. Esse aqui parece que é raro, né. Mas eu vou voltar nesse aqui. Show de bola, galera. Para a gente fazer os próximos eventos sazonais, né. E aí, eu vou voltar. E aí, eu vou voltar. Obrigado.